Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Dessa vez vou mostrar pra vocês que Júnior Viana foi no podcast de Lobão e acabou falando sobre sua relação com o cachorrão do Brega, onde surpreendeu várias pessoas. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de deixar uma coisa clara aqui pra vocês que eu peguei esse corte lá do podcast do Lobão. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição e também vou deixar no primeiro comentário fixado aqui pra vocês. O podcast dele é um podcast muito top, sem sombras de dúvidas. Hoje, na atualidade, tanto ele como Arlindo Orlando viraram aí referência em questão de podcast dentro do forró. Lobão, eu vejo o Lobão fazendo os podcasts dele e me lembra muito lá no início, cara. Porque, tipo assim, ele tem uma persistência do caramba e praticamente todos os dias ele traz uma ou duas entrevistas e isso é muito interessante e só vai fazer o canal dele crescer muito mais ainda. Inclusive, eu estava assistindo esses dias, na verdade, não estava assistindo, foi o Carlos que enviou pra mim, que ele tinha falado do meu canal, que ele acompanhava tal. E eu fiquei muito feliz que ele acompanha porque é um cara que tem um conhecimento gigantesco dentro da música nordestina e eu admiro muito esse tipo de pessoa que tem esse conhecimento. Enfim, e ontem o entrevistado dele foi Júnior Viana, o bate-papo já está batendo mais de 15 mil visualizações pra vocês verem que foi muito interessante. E aí ele fez a pergunta sobre a relação de Júnior Viana e Cachorrão do Brega. Como vocês sabem, os dois ali tinham uma boa relação. Inclusive, Júnior Viana e Cachorrão gravaram a música Só Love My Love My Johnny juntos, que é Só Nem My My Love, essa música é um nome meio estranho assim, mas enfim, rapaziada, eles gravaram a música juntos e a música estava pegando uma boa visualização. Inclusive, Júnior Viana nesse corte falou que estava pegando mais de 700 mil visualizações em praticamente dois dias, porém o clipe saiu do ar do nada e até hoje não tinha nenhuma explicação. E aí Júnior Viana acabou falando o que foi que aconteceu e falou um pouco aí mais algumas coisas que vocês vão ver, eu não quero muito estar nesse assunto não, mas enfim, vejam. Qual foi a treta entre você e o Cachorrão do Brega? O que aconteceu? Não, não teve treta não entre a gente não. O que aconteceu foi que o Cachorrão começou a ir lá pra fazenda e tal, e às vezes ele estava só em casa e eu ligava, Cachorrão, vem pra cá, nós fazemos uma resenha e tal, a gente começou a fazer aquelas resenhas, aí surgiu a música lá, né, o Solomar e Levi My Johnny, né? Que horrível a música. A gente fez aquele vídeo e o vídeo bateu no meu TikTok 14 milhões de visualizações. Aí eu disse a ele, Cachorrão, macho, a música tá estourada, mano. Vamos, vamos pra cima, tu tem que ir pra cima aí e gravar um clipe e tal. Eu disse, não, mas, Vaqueira, porque eu tô sem condição de gravar o clipe. Eu disse, não, pois vamos pra cima, eu vou gravar o clipe e a gente, a gente trabalha a música nós dois, porque queira ou não queira, ia ser bom por dois. Não posso ser imposto, tenho que dizer que não ia ser bom pra mim também, né? Que ia ser bom. E eu fui correr atrás de um minuto, a gente gravou o clipe e tal. E quando a gente lançou o clipe, macho, o clipe começou a fazer uma zoada, mas apareceu um caba lá que disse que tava tomando conta da internet dele, não sei o que foi, começou o canal, como é o nome? Strike. Strike. Aí eu mandei o Johnny ligado, né, pra Cachorrão, eu disse, Johnny, fala aí pro Cachorrão que eu acho que ele não tá sabendo não, que esse cara tá dando strike aí no canal da gente, porque o que foi combinado não foi da gente gravar a música e gravar o clipe. Vocês chegaram a gravar a música sim, mas o clipe não. Gravemos o clipe. Também? Foi. Gravar o clipe e postar, com dois dias, mas tinha quase 700 mil visualizações no meu canal, o clipe. Eu levei o pobrecho, levei os meninos todos lá, né, o Thiago Dionísio, levei a galera toda, o Gago, a gente fez um putarinha medonha lá no clipe. E aí começou, né, o carinha lá da tipo esse strike aí, que fica ruim, né, pro canal da gente, como se a gente não tivesse combinado. Aí eu fui e mandei ele falar com o Cachorrão, né, que o Cachorrão dizia pro cara lá que não era pra dar o strike, né. Strike, strike. Porque tava tudo combinado e tal. Eu sei que nessa putaria lá parece que não deu certo, o Cachorrão não resolveu com carinha lá, não se resolveu. O cara trabalhava pro Cachorrão, trabalha com ele. Apareceu lá esse cabra, né, que eu não sei nem de onde foi que ele saiu. Apareceu depois que a gente... E qual a motivação dele dar um strike com que direito? Ele tinha autoridade pra isso, Bruno? Não faz. A música era uma versão, era plágio? Não, porque eu não postei no meu canal do YouTube. Aí eu quero dar um strike na música dele, sem motivo? Porque assim... Ah, ele já participava. Postado só no dele, entendeu? Porque a gente combinou pra postar nos dois canais. E o carinha lá queria que eu postasse só no dele. Só no dele. Ah, então... Aí eu acabei que fiquei meio chateado, mano. Fiquei meio chateado. Aí na mesma hora, quando o Johnny me falou, não, porque... O menino que trabalha aqui, tá dizendo que era pra postar só no dele e tal. Que você postou no Spotify também. Que você vai ganhar o dinheiro todo, não sei o quê. Foi combinado postar nas redes sociais e tudo, entendeu? Pros dois. E... Aí o rapaz que trabalha com ele disse, não, porque o Viana vai se aproveitar aí. Vai se aproveitar da música. Aí eu fiquei... Aí minha amiga, me doeu. Quando ele disse que eu ia se aproveitar, que... Que ia ganhar o dinheiro só e não sei o quê, que... Aquela babaquice toda, né? Aí eu disse a Johnny, Johnny, apaga. Apaga agora o clipe. Doidinho. Aí Johnny disse, não, 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 não. Você vai ter um investimento desse tamanho, apagar. Eu disse, não, não, apaga, apaga, apaga. O Johnny falou, apagou o clipe de tudo. E acabou, o trabalho ficou todo... Todo jogado no ralo, né? Porque a gente teve o trabalho, perdeu o tempo todo, correndo atrás. Mas eu não fiquei com o rádio de cachorro, não. O cachorro é... É uma pessoa tão do bem, mas que a gente não vê maldade nele, né? As pessoas que viram a música dele, começaram a fazer aquela zoada toda. E a galera por trás querendo ganhar alguma coisa, né? Querendo se aproveitar. E acabou, eu acho que, querendo botar coisa na cabeça dele, né? Do cachorro. Vocês ficaram distantes depois disso? Não. Ficamos, não. A gente conversava de boa no WhatsApp. Foi depois disso, foi lá na fazenda e tudo, né? Passou o dia lá. Depois do sucesso de Boate Azul, né? Ele teve mais uma ou duas músicas, mas ficou ali, estável, né? É. Foi um tempo que o cachorro foi para a saia rodada, o pessoal da saia rodada quis ajudar. Eu disse. Ele deu uma esfriada. Voltando e se aproximando de você, ele recebeu uma luz, uma luz alta, como o Iago Arraes fala, né? Você deu um brilho para ele, entendeu? É como se você estivesse trazendo o cara de novo, jogando em evidência, né? O cachorro reconheceu isso porque ele estava um pouco apagado. Na verdade, eu disse, o cachorro tudinho, como era, né? Que ele tinha que fazer e tal. Quando ele fez sucesso com a Boate Azul, né? Ele chegava nos cantos que meio que, meio desorganizado, né? E eu disse, sei lá, rapaz, agora você está com a mão estourada, você tem que tentar fazer assim e tal. Tentar se organizar mais. Mas é isso aí, a gente continua com amizade, gosta demais. Não tem nada contra, que Deus abençoe. Meu amigo velho, só fiquei meio chateado mesmo porque o menino lá começou a dar estrague, mas... Botar um trabalho, né? Que a gente teve todo no ralo assim, ligeiro, né? Então... Mas depois passou. Depois passou, ele foi lá na fazenda, a gente conversou. Não tem nada contra meu amigo Ray Cachorro, não. Deus abençoe. Bom demais. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Júnior Viana falando sobre sua relação com o Cachorrão do Brega, que acabaram aí, que deram um strike no canal dele. Eu acho que assim, velho, eu acho que faltou um pouco ali de... De uma conversa entre a equipe lá de Cachorrão do Brega com a equipe de Júnior Viana. Como vocês sabem, como vocês viram ali, Júnior Viana falando que acha que Cachorrão do Brega não teve nada a ver com isso. Porém, eu acho que, velho, iria ser bom para as duas partes, porque assim, do jeito que a música estava ainda ali no canal de Júnior Viana, com certeza a música iria estourar muito mais ainda. Mas como vocês sabem, Júnior Viana, nas redes sociais dele, o que ele mostra é um cara que tem um bom coração. Eu acho que ele não levou isso para o coração e percebeu ali que foi a galera que estava por trás de Cachorrão do Brega que resolveu dar esse strike aí no canal dele. Quem tem canal no YouTube sabe como isso é chato tomar um strike. Eu já tomei dois strikes aqui em um mês só. Pô, na época eu fiquei triste pra caramba, velho. Então, assim, é por isso que sempre eu deixo aqui na descrição. Gente, se você for contra, dá o conteúdo, entra em contato comigo, porque é muito chato, velho. E até porque é uma parada que nós vivem disso, então se der um strike é algo muito doido. Mas enfim, rapaziada, lembrando a todos que essa entrevista lá no canal do Lobão, vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e conferir, beleza? Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto!